Salve, salve galera, boa tarde. Então a gente está aqui hoje para mais um Cafeína. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o professor Heitor, que é professor na farmácia também, junto comigo, a gente divide de laboratório. E eu vou conversar aqui um pouco com ele, como é que ele acabou parando e virando cientista. Então, professor, muito obrigado por ter sido convite com a gente hoje. Então a primeira pergunta que eu queria fazer, então, você fez veterinária? E não é comum, pelo menos eu não acho que não seja muito comum veterinários fazerem ciência, ou seja, cientista, a maior parte disso eu imagino que vai atender bichos. Como é que você... Por que que você fez veterinária? E pergunta dois, por que que você resolveu fazer ciência? Então, o problema da veterinária é que a veterinária é uma carreira meio estereotipada, no sentido de que quando você fala em veterinária, as pessoas só pensam em gravar, o que é meio triste para quem faz outras coisas que o veterinário também faz, e é ruim, porque às vezes a pessoa que está decidindo que a carreira vai seguir, não pensa em fazer veterinária, achando que não é a incumbência do veterinário fazer o que eles gostam. Então a veterinária tem vários campos de atuação, além da clínica veterinária, que é, por exemplo, fazer toda a parte de tecnologia de alimentos, controle sanitário de alimentos. O médico veterinário tem necessariamente que estar no frigorífico, na hora do abate dos animais, para certificar a sanidade. E pesquisa e atuação acadêmica é... Então, assim, pode ser a incumbência do veterinário também. Mas não foi por isso que eu fiz veterinária. Eu fiz veterinária na ver com... Quer dizer, eu era um iniciado na ciência antes de escolher veterinária, porque eu fiz a escola técnica federal de química, antiga escola técnica, hoje é IEPRJ, e eu tinha que fazer um estágio em ciência de pesquisa como requisito para me formar. E aí eu fazia estágio aqui na imunologia e já tinha um interesse em ciência e eu vi que a veterinária ia me trazer conhecimentos que, para mim, iam ser importantes. Então eu trabalhava muito com animais de experimentação e eu queria entender fisiologia do animal de experimentação, protocolos de anestesia, protocolos de suporte de animal em anestesia, técnicas sem únicos, mas eu achei que a veterinária fosse ser a minha melhor opção. Então foi por isso. Mas, assim, embora as pessoas desconheçam, tem muitos bons pesquisadores que são veterinários. Jorge Guimarães, por exemplo, ex-presidente da CAPES, bioquímico emérito aqui da UFRJ, ele é veterinário. E o Eloy Garcia, que foi o presidente da FIOPRUS, também é veterinário. Meu pai, seu pai é veterinário. Então, aí você preferiu então fazer veterinária para entender melhor os bichos, por exemplo, fazer biologia. Porque você estava focado no animal de experimentação. É, biologia, biologia eu cortei um pouco porque essa coisa de estudar planta, zoologia, isso era um novo rolo para mim. Entendi. Eu basicamente quase abandonei a pesquisa biomédica e a área médica, biomédica, porque eu não suportava biologia de segundo grau. Achamos sábio, entendi. E medicina, por outro lado, ia me tomar um tempo, eu ia acabar me desvirtuando da pesquisa. É o mesmo motivo também porque eu escolhi para a biologia e não fiz medicina também era o tempo. Eu sabia que eu queria fazer pesquisa e eu ia levar sete anos fazendo medicina. Por uma coisa que eu não ia fazer no final, não ia gerar médico. É, e eu não ia ter tempo de estar num laboratório. Eu já tive alunos da medicina como alunos de iniciação científica e o fato é que chega um determinado período que fica incompatível horário de se dedicar à faculdade. Bom, aí você fez então mestrado e doutorado, mestrado em microbiologia, doutorado em bioquímica. E aí quando você terminou o doutorado, você foi para o Canadá fazer um estágio de pós-doutorado, ficou super comum a internacionalização. O que você fez lá no Canadá, assim? Como é que foi? Foi bom? Então, eu fui para o Canadá porque lá fica um dos melhores laboratórios do mundo em inflamação e migração de neoprófilos, que era o que eu fazia no doutorado. Então, um dos maiores nomes em inflamação, que é o Paul Kielbys, tinha um laboratório dele lá no Canadá. Eu encontrei com ele num congresso e ele, sei lá, um milagre, acabou me aceitando. Não, porque é realmente muito disputado. É um laboratório de ponta, ele recebe muito pedido de pós-doc e ele acabou me aceitando. Eu fui para lá e foi muito bom. E a sua bolsa, você recebeu o seu salário, a sua bolsa, pelo Brasil ou por hoje? Pela Capes. Pela Capes. Quer dizer, a Capes pagava para mim durante os primeiros 18 meses. Era estender, assim, eu podia estender por mais um ano, mas esse um ano eu tinha que arrumar um jeito de me pagar. Entendi. O Paul pagou com dinheiro de grant dele, de financiamento. Metade, metade do pós-doc, um pouco mais da metade, o Brasil pagou e depois o Canadá. Eu não passei exatamente mais um ano lá, eu passei dois anos e dois meses no total. Então, ele pagou aí uns oito meses. Aí, hoje, você voltou, fez o concurso, Ficou um tempo aqui na FNJ. Ficou seis meses no máximo como pós-doc, mas assim, eu voltei em setembro, em dezembro saiu o edital, que é o concurso. Aí, eu já comecei a estudar, em junho eu passei. Você confessou aqui na farmácia. E o que você faz hoje no laboratório? Então, se você tiver que explicar para a dona Sofia, minha avó de 80 anos, então, para a sua avó de 80 anos, o que eu... Ela não vai ver no YouTube, porque ela não gosta de... Então, o que eu fiz, basicamente, quando eu voltei, foi... Porque a minha carreira é uma coisa meio engraçada, assim, muito fosa. Eu fiz imunologia praticamente a minha vida toda, mas como eu fiz meu doutorado em bioquímica, eu tive muito contato com a parte de metabolismo, tanto nas disciplinas da pós-graduação, quanto dando aula. que eu dei aula como requisito de disciplina mesmo, tem a disciplina de crédito e didático, você tem que dar aula. E eu fui professor visitante na UERJ, onde eu dei aula de metabolismo também. Então, era uma coisa que me interessava meio por fora, assim, não era o que eu fazia exatamente, mas eu tinha interesse na área de metabolismo. E aí, eu passei no concurso para metabolismo. Então, o que eu fiz, o que eu faço agora, o que eu estou tentando implementar no laboratório, é essa área que está na interface entre, quer dizer, eu tenho que falar para a sua avó entender, então, seria tentar entender como que a célula do sistema de defesa usa energia para fazer o que ela tem que fazer. Então, o que acontece com ela em termos de o que ela usa como combustível para matar um micro-organismo, por exemplo, e, assim, dependendo de como a pesquisa for andando, como que os micro-organismos conseguem bloquear isso para se defender também do ataque do nosso corpo. A ideia, resumindo, a ideia é tentar entender como que a célula consegue energia, a célula ali do sistema de defesa consegue energia para combater micro-organismos, agências, pessoas. Qual seria o resultado ideal? Qual seria o objetivo final? O que seria mais legal de descobrir esse sentido? É, então, as pessoas tendem muito, você fala para o pesquisador, eles tendem muito a empurrar pela necessidade de, ah, isso tem que virar um alvo terapêutico. eu não sei se eu tenho muito essa, essa, eu gosto de fazer pesquisa para entender como a coisa funciona. Uma coisa mais básica? É, é uma coisa mais, é uma questão básica, de biologia básica, como que a célula do sistema imune utiliza a energia, substratos, energéticos, da onde ela tira a energia para fazer o que ela tem que fazer. É, então, é mais para entender o andamento do sistema. é óbvio que isso em algum momento pode se reverter em falar, olha, sei lá, enzima metabólica tal, se você inibir, vai tornar a sua célula melhor, entendeu? Ou, sei lá, determinada bactéria usa essa via para se beneficiar e se você bloquear isso, você mata bactéria. Quase que isso pode acontecer, mas isso não é o meu objetivo principal. Além disso, quer dizer, uma outra coisa que vem me interessando bastante, que é um outro ramo que eu estou pensando em trabalhar, é estudar o efeito do exercício físico sobre outros aspectos. Ele não tem nada a ver com imunologia, é uma coisa metabólica e, sei lá, bioquímica mais. Então, é baseado em trabalhos super recentes, mostrando que quando você faz exercício físico, o seu músculo funciona como o que a gente chama de um órgão endócrino, uma glândula que produz hormônios. E esses hormônios têm efeito sobre vários sistemas. Então, as implicações disso são super importantes. E uma das coisas que eu venho fazendo agora, ou tentando fazer, é olhar o efeito desses hormônios sobre a evolução do câncer. Todo mundo sabe que fazer exercício físico é bom para quem quer prevenir o aparecimento de câncer. Mas ninguém sabe dizer exatamente como o exercício físico previne câncer. E uma das nossas apostas é que esses hormônios impeçam a célula tumoral de crescer do jeito que ela cresce em uma pessoa sedentária, por exemplo. E a outra coisa, e aí já juntando a imunologia de novo, é ver o efeito benéfico de exercício físico sobre o desenvolvimento de doenças autoimunas. Que também é bem reportado casos clínicos, assim, se você pegar pessoas que fazem exercício físico, elas têm menos propensão a desenvolver a autoimunidade na atendidice, por exemplo, mas ninguém sabe dizer também. E acho que o mais legal é que a gente conseguir descobrir como se funciona, melhor do que fazer exercício antes de ter uma fílula de exercício. Então, essa é outra coisa, não é o meu objetivo. O meu objetivo é tornar esse estudo uma bandeira para você fazer estratégias de medicina preventiva, de você estimular a população em geral a fazer exercício físico. Então, sei lá, políticas de incentivo ao exercício, a prática de exercício físico, você prevenir é muito mais eficiente do que você fazer uma fílula e vender lá no farmágio. E muito mais barato. E muito mais barato. Ok, e daqui para frente? A gente tem que imaginar aqui, eu sou um oito ou uns dez anos aqui na universidade. Então, eu quero, desejo bastante que daqui para frente esses problemas que eu estou tentando abordar dentro do laboratório estejam mais ou menos encaminhados. começar a ter resultados como, por exemplo, será que esses hormônios produzidos pelo músculo eles têm uma influência sobre a célula tumoral, se tornaram uma célula tumoral, o grau de agressividade da célula tumoral é modulado por esses hormônios. E, por outro lado, como que uma célula exposta a um insulco infeccioso, uma bactéria ou um parasita, como que ela muda o metabolismo dela para suprir as necessidades que ela agora tem para lidar com aquele órgão de organismo. Então, a ideia é ter aí uma galera trabalhando ativamente nisso, defendendo teses, produzindo trabalho. aproveitando e falando em grupo de pesquisa, novos alunos, o que você tem a dizer para quem está assistindo o vídeo ali? Fez o Enem? Vai escolher uma universidade? Pense em alguma coisa da área biológica? Está precisando alguma coisa de pesquisa? Qual o recado você daria para esses estrangeiros que estão entrando hoje na universidade? Então, a primeira coisa que eu acho importante é você procurar bem quais são as atribuições de cada uma das carreiras. entenderam? isso eu sei porque eu fiz veterinária e eu vejo quanto a veterinária é estereotipada e dentro do pensamento das pessoas e como ela é limitada e assim é para várias outras carreiras. Farmacês, por exemplo, também é uma carreira super ampla e as pessoas têm pouco pessoas acham que ela vai ficar ficando remédio exatamente por aí. Então, procurar fundo, saber cada uma das... Se você tiver a área eu quero fazer biomédicas mas eu não sei exatamente qual então dentro da biomédica qual é a atribuição de cada um deles as possibilidades e assim como as pessoas têm que botar dinheiro em casa também é importante você saber o mercado quais são as possibilidades de mercado ver se às vezes não é melhor você fazer uma carreira que tem um mercado mais amplo pra você ter mais possibilidades na hora de se formar de emprego e tal isso é importante também e pra quem tá afim de fazer pesquisa saber que é uma área meio pesada assim requer uma dedicação muito forte muito trabalho abrir mão de várias coisas e não é fácil fazer mas é divertido é muito divertido não tem rotina o que me atrai bastante quer dizer você acaba fazendo os seus horários é super estranho você pode trabalhar de madrugada não precisa fazer bater ponto e tal é mais um trabalho por produção do que por horário tem suas vantagens e suas desvantagens mas é super divertido gosto pra caramba é o que eu gosto de fazer por isso que a gente tá aqui professor muito obrigado obrigado pela oportunidade de entrevista se você gostou do vídeo clica no joinha aqui embaixo pra mais pessoas poderem ver se inscreve no canal pra receber as atualizações por e-mail compartilha no facebook twitter e onde mais você tiver em rede social pra seus amigos poderem ver e depois a gente volta pro outro vídeo um abraço e eu juro que eu vou voltar a escrever pro bloco ah, é verdade que eu sei tipo pra começar a falar que passou um avião ontem eu tava gravando aqui assim gravando passando um avião sinistro eu tava gravando aqui e pensei que era um aí eu que eu tô gravando aqui eu tô gravando aqui eu tô gravando aqui eu tô gravando aqui eu tô gravando aqui